Alô? William? Desculpa eu estar te ligando, Júlia. Imagina. Você gostaria de jantar comigo? Hoje? Claro. Bom, se estiver muito em cima... Não, quer dizer, eu posso responder isso daqui a pouquinho? Tudo bem, eu ligo daqui a pouco então. Ah, uns 15 minutos e eu resolvo. Até logo. O que foi, mãe? Um convite para jantar. Ué, você precisa pensar tanto para dizer sim ou não? Alguém importante? Ainda não sei. Que maluquice. Francisca, o que você acha que eu devo fazer? Aceito? Está afim do cara? Sei lá. Mas que conversa mais sem cabimento? Eu aceitava. Claro, mãe. Você tem que sair, se divertir, descobrir a vida de novo. É, eu concordo com o Santi. E se ele for um gato, vai sim. O senhor está dizendo que tinha pleno conhecimento de que a dona Cláudia estava se desfazendo dos presentes de casamento. Ela não estava se desfazendo. Ela tem o direito de vender objetos de sua propriedade. Então o senhor tinha pleno conhecimento das transações entre Cláudia Lins e o seu Irineu? Perfeitamente. O senhor sabe que o senhor sabe que o destino levava o dinheiro apurado com a venda dessas peças? Eu fui educado a não perguntar a uma mulher o que ela faz com o seu dinheiro. O senhor sabe que pesa sobre a dona Cláudia uma acusação de furto de um anel? Sei, mas não é verdade. A Ida da Silva, empregada da sua casa, afirma que a dona Cláudia lhe furtou um anel que tem as mesmas características do anel que ela vendeu ao seu Irineu. A Cláudia não furtou nada de ninguém. Esse anel era dela, que aliás foi presente do meu irmão. O senhor está dizendo que o seu irmão, o doutor Jorge, deu um anel de presente à sua mulher. Sim, senhor. O senhor tinha conhecimento disso? O que a minha esposa fez antes do casamento não é da minha conta. O doutor Jorge vai ter que confirmar que deu esse anel de presente à acusada. Minha vez, dona Cláudia, por favor, por favor, deixa eu ficar aqui com o senhor. Dizé, o senhor já se expôs, já se arriscou muito por minha causa. Não. Sabe o que? Vida bonita, vida muito bela. Que a morte não seja problema para uma homem velha como eu, que já viveu a vida, ainda vai. Mas senhora, senhora jovem, senhora bonita, a senhora tem vida inteira adiante de senhora. A minha vida acabou, Dizé. Acabou. Dona Cláudia Lins afirma que vendia esses objetos para pagar o tratamento de uma filha. O senhor sabia que ela tinha uma filha com problemas de saúde? Senhor delegado, como o meu cliente disse, ele nunca pediu contas à sua mulher. Não foi essa a pergunta que eu fiz ao seu cliente, doutor. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante, senhor. O senhor sabia que a sua mulher já era casada? Obrigado. Essa é pra senhora. Da senhora Geralda? Sim, menina. O que ele fala aí? O que quer encontrar com ela? Nossa senhora. Nossa senhora. Essa era uma dele, a senhora não vai. Nossa senhora. Já tô indo. Dona Cláudia. Agora? Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Amém.